E o Eduardo atacou o Marçal, fez um vídeo, e o Marçal respondeu, o Coelho, puxando o saco do Eduardo, mas mais ou menos puxando o saco, vamos ver. Porque ele está dizendo, deixa São Paulo comigo. Vamos ver um trecho do vídeo do Eduardo, em que ele diz, mas por que não serve o Pablo Marçal? Tem dois trechos aí, e vocês vão ver a comprovação disso que eu estou dizendo. Lembrando que o texto que eu escrevi nessa madrugada, o Bolsonaro ainda não tinha batido boca com o Pablo Marçal. Está tudo lá, antecipei tudo. Põe o primeiro vídeo aí, vai lá. Eu venho aqui para dar um depoimento pessoal. Eu, um tempo atrás, eu tinha um programa no YouTube, que eu mesmo desenvolvi, chamado O Brasil Precisa Saber. Está muito baixo aqui. Pessoas de destaque da sociedade brasileira, ministros do governo Bolsonaro, acredito que muitos de vocês assistiram. Vocês sabiam que eu já gravei com o Pablo Marçal? Sim. Mas 90% da entrevista foi ele falando da técnica dele de vender curso, de como trabalhar na internet. Até interessante, mas os outros 10%, ele falou de comunismo e marxismo. No dia seguinte, ele ligou para a minha equipe e perguntou se não poderia tirar do ar a parte onde ele falava de comunismo e marxismo. Falei, olha, então vou publicar alguma coisa que ele não queira. Mas se for para usar o meu YouTube, de um político, onde a gente trata de pautas de interesse nacional para os meus representados. Se você tirar a única coisa do bate-papo que realmente interessava, que era essa questão do marxismo e comunismo, eu não coloquei no ar a entrevista. E aí eu me pergunto, né? Como é que a pessoa quer se lançar a política sem tomar um partido? Não é disso que a gente está cansado? Como é que uma pessoa quer se lançar a política quando no momento mais crucial da eleição de 2022, ela não sabia distinguir o bem do mal? Ela não conseguia entender a diferença de Lula e Bolsonaro? E prefiro ficar em cima do muro dizendo que a diferença entre eles era apenas de um dedinho. Aí, então, entenderam, né? Eu chamei ele para o meu programa, eu entendi, olha o bem, dessa fala, que o Marçal falou mal do marxismo e do comunismo. Isso. No programa do Eduardo. O Coelho, meu querido Arthur Coelho. Oi. Eu fico imaginando Pablo Marçal, que no debate da banda evidenciou que não conhece o significado e um monte de palavras que ele pegou fora de lugar, discutindo o marxismo e comunismo com o Eduardo. No mínimo, olha o bem, trocando livros, bibliografia, dois intelectuais de finíssima estirpe e estampa. Parece que ele falou mal e depois ele pediu para tirar. Aí o Eduardo denuncia e diz, está vendo? Eu acho que ele é meio comunista. É isso que ele está querendo dizer. Mas agora vem o verdadeiro motivo. Vem o verdadeiro motivo, que é o meu texto desta madrugada, que tem a ver com o que eu falei agora há pouco. Que quer dizer o seguinte, não vem tentar sentar na janelinha, não. Eu adoro sentar na janelinha, viu Arthur? Menos de avião. Porque eu quero pensar que eu nem estou em avião. Então, para que eu vou sentar na janelinha, não é mesmo? Não é isso. Põe o vídeo aí, vai. Então, eu vou resumir para vocês o que o Olavo de Carvalho falava. Vocês aí da direita, tomem cuidado. Se quiserem jogar pedra, criticar o Bolsonaro, vocês vão ser tão odiados quanto esse pessoal do lulo comunismo, falava o Olavo de Carvalho. Porque não existe direita no Brasil. Existe Bolsonaro. Graças a Deus que existe o Bolsonaro. Tem gente que tem ânsia pelo poder, quer destruir ele de maneira velada para o cara se levantar e ser o líder. Mal sabem as dores de cabeça que são enfrentadas pelo meu pai todo dia. Nem eu sei como é que ele aguenta a pegada. Ele desenvolveu uma vacina dose única, só para ele. Às vezes nem eu consigo repetir o que ele fala, porque se ele disser, o resultado é um. Se eu disser, as consequências são muito ruins para mim. Então, eu tenho que comer muito feijão com arroz para chegar lá. E tem muita gente que não vai chegar lá há poucos meses da eleição tomando partido e adotando o discurso desenhado pelo marqueteiro. Entendeu, Vólio Beni? Nem existe direita no Brasil. Existe Jair Bolsonaro. Ninguém compete com Jair Bolsonaro. Esse recado, aliás, não é dado só para o Pablo Marçal, não. Esse recado já foi dado. Para o Tarcísio. Para o Caiado. Porque tem um delírio por aí, inclusive. Eu vou tratar disso. E tem gente enganando trouxa com essa conversa. Ah, o Bolsonaro pode recuperar a elegibilidade. Não, não vai recuperar. Não vai recuperar. Ah, mas e a mudança que vai ter na lei da ficha limpa? Não vai recuperar. Bolsonaro não será candidato. Agora, por mim, se quiserem ficar alimentando a ideia de que será e não se constrói outra candidatura, acho ótimo. Mas notem aí, não vem que não tenha o Pablo Marçal. Você não é um de nós. Hã? E aí, o Coelho, o Voli Bene, ele usa o exemplo dele. Ele diz, eu mesmo que sou filho, ele está dizendo é isso, né? Eu tenho que comer muito arroz e feijão se eu quisesse ser Bolsonaro e não posso falar certas coisas. E está avisando. Marçal não é um dos nossos. Agora, falta falar para os bolsonaristas que não é. Porque, por enquanto, eles estão achando que é. E o Marçal, ele resolveu fazer um post puxando o saco do... Puxando o saco do Dudu Baraninha, como ele é chamado nas redes. Em referência, certamente, a seu gosto pela fruta. E falou assim... Irmão, parabéns por dedicar sua vida na luta contra os comunistas. Aqui em São Paulo, deixa que eu tire essa cambada do PT, PMDB, PSOL, PSB, PSDB e outros ordinários. Nunes e Boulos não representam os nossos princípios e valores. Vocês entenderam o que ele fez, né, meninos? Eu disse, ô, Dudu, deixa que aqui em São Paulo cuido eu. Sendo que a base eleitoral do próprio Eduardo é São Paulo. O bicho é ousado. Faz parte da sua tática, talvez, de coach. Eu vou lá e digo que eu sou a barba. No vídeo do Eduardo, ele lembra as acusações que há contra Marçal. Marçal, nós vimos ontem, reportagem do Estadão. Dois dos coordenadores informais de sua campanha são investigados por trocar carro por cocaína, lavando dinheiro para o PCC. E outra reportagem de hoje, uma outra pessoa ligada à sua campanha, aí ligada ao cangaço urbano. O novo cangaço. E aí o Eduardo lembra isso. Seria bem bonito, Coelho, se a família Bolsonaro não tivesse sido amiga de Adriano da Nóbrega, que chefiava o escritório do crime, né? Sim. É preciso dizer tudo, não é? E o Silas Malafaia, meu irmão? Silas Malafaia... Diz que não quer Pablo Marçal no 7 de setembro contra o Alexandre, meu irmão. Que ele tentou desqualificar as denúncias gravíssimas e verdadeiras. Então lá não é o lugar dele. Ele está falando das denúncias, dessas absurdas que surgiram contra Alexandre de Moraes.